Bom dia meus amores, vamos fazer um tour aqui pela planta, já tem acho que mais de uma semaninha que eu não gravo, já tem mais de uma semaninha que eu não gravo pessoal, vamos ver como é que elas estão com essa chuvinha, olha aqui, está cheia, só multiplicando mais e mais, essa aqui já deu flor, florzinha linda, bem pequenininha, amarelinha que é de aranha, está aqui bonitona, aminijá de árvore, está aí também, guerreira, essa aqui não para de dar flor, está pele amarela olha, aqui está a nossa, nossa minha cuinha que eu fiz, com essas mudinhas, está bem, as folhas estão bem, olha está bem hidratadas as folhas olha ali, as varigeiras já fez a festa, essa é a única que eu tenho nossa, está mexendo, olha as varigeiras mexendo pessoal nossa, eu nunca tinha visto nada nesse nível aí não meu Deus que situação olha, essa está com botãozinho, esse aqui é o sino, a flor de sino linda também gente, esse aqui é flor pessoal, esse aqui é o resultado de uma adubação, olha aqui para vocês verem isso aqui também é botãozinho de flor gente, tudo que vocês cuidar, zelar, entendeu daquilo que elas necessitam, que elas precisam, vocês vão ver uma floração linda e a surpresa maior está por vir as mudas de rosa do deserto estão assim ontem eu passei um preventivo eu tenho alguns matinhos sim, porque não estava vindo aqui parar para olhar, né, esses dias festivos agora que deu uma parada a gente vai limpar essa aqui está afunda, esse mato aqui, ó me raizou, né depois eu vou vir com a minha parzinha e vou arrancar esse aqui não quer sair a minha mão gente, essa pitaia é maravilhosa assim que ela começar a soltar as flores a gente vai fazer a polonização dela aqui a gente faz à noite, a partir das 8 horas é à noite gente, aquela suculenta ali não para de crescer olha que coisa mais linda olha ali, gente está enorme gigante mesmo, ó gigante, linda pronto aqui nós já vimos deixa eu ver se aqui tem essa aqui é da florzinha amarelinha ó, acho que isso aqui é um botãozinho acho que aqui são botõezinhos e arrancando um matinho, né e arrancando um mato pessoal, eu estou meio a rouca, né já não sou tão boa assim para comunicar e agora rouca e piorou aqui é o nosso castelo de fada que está criando um formato lindo esse formato tão assim grande, sabe está achando maravilhoso esse formato que ele está se criando, ele saiu, né daquele compridinho está enlargando mais ficando belo aqui as nossas vincas de canteira aqui mesmo muito comum, né de rua essa aqui é a nossa tapete perso cheio a cuia cheia que ele vai ficando pendente vai quebrando e eu vou replantando replantando ele e eu vou limpando vou mostrando para vocês e vou limpando também eu tenho botãozinho para sair botãozinho esse aqui eu vou fazer uma poda aqui senão ela toma conta de tudo quando ela começar a soltar semente isso aqui tudo é semente dela já esses canteirinhos recém plantados está pequenininhos vou limpando ele também esse aqui eu achei lindo essa plantinha 11 horas varia gata e aqui eu vou tirando as folhas murchas olha olha essa aqui gente que lindo e como está grande com essa muda não sei se vai em outra aqui aqui as canteirinhas recém plantadas não tem muito tempo esse aqui eu não mexi nele não só nessas duas olha a nossa esqueci o nome dessa aqui que lindo momoca é a momoca lindinha pontinha rosada e é assim pitaia ali essa é pitaia essa é pitaia olha olha a esteia de aranha olha aqui é a dama da noite esse aqui é um ripsalis ele é bonitinho enche de semente quando está velho e essa aqui vai dar flor olha tanto de flor pessoal gente olha tanto de florzinha olha olha tanto de flor não dá uma lapada só olha isso aqui girava que era mais muda olha lá colar de rubi também sempre assim floradinha tem o outro ali ele também é na mesa pegada florada floradinha e porque eu estou mais feliz mais feliz olha nesse rabo de macaco gente primeira vez que ele flora olha que lindo olha gente do céu só foi dar descanso para elas deixar elas para lá e elas se virando por conta própria está dando até flor as que não tinham florido estou muito feliz muito satisfeita essa aqui também ainda não vi a flor dela esse aqui é pó de osso pó de osso também é muito bom casca de ovo fortalece muito para elas florirem viu essa aqui não tem sinal de flor não isso aqui não isso aqui é cianinha está por aí está feio não é vamos ver se ela e é está assim escanteiro tem que mexer nele mudar de vasilha porque está pequeno apertadinho e está morrendo aqui tem que mexer nele hoje amanhã eu trabalho a flor já murchou mas faz isso aqui para não deixa eu ver aqui para cicatriza bom dia olha que linda pessoal eu quero ver é esse florire não é isso é isso Vá, 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 vá.